Olhos perdidos Faça perguntas onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para o caminho, a verdade e a vida E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração Não perca seu tempo embarcando em viagens O caminho está perto do chão É em Cristo que a vida passa a ser mais segura E só nele pode haver salvação Não faça perguntas onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para o caminho, a verdade e a vida E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração E a resposta está perto, está a porta ao alcance Sua chance de ter salvação Não faça perguntas onde não há respostas Olhe para onde há solução Olhe para onde há solução Olhe para o caminho, a verdade e a vida E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração E Cristo dentro do coração Obrigado Obrigada Obrigada Obrigado.